Iniciando a comparação, o Moto G62 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,2 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G20 é um aparelho 4G dual-chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G62 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G20, temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G62 5G, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G20 traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G62 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o G20 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G62 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o G20 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 GB ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G62 5G são os sensores digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques sinais do G20 são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.